Olinda da largada! Primeira prazeria e acabas de final! Copa América de bicicletas 2012! Velocidade de cerca de 40! E vamos ali o dolo, mas continua a prova emocionante! São 400 metros aqui nessa pista da cidade de Itaiatuba! Velocidade média de 42 km por hora! Muita velocidade e muito emoção! Esses 8 pilotos que percorrem esses 400 metros da prova! E aí, virando, já chegando a curva final! Chegando a final! Nós estamos no número lá, virando a frente número 25, número 24, Itaiatuba! E aí, dada a largada! É a segunda bateria! Copa América de bicicletas! E aí, primeiro lugar pela cidade! Já chegando na primeira curva inclinada! Passando por nossa pista de 4x e 5x, 8 pilotos! Muita velocidade! Copa América de bicicletas 2012! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 2012! E aí, já temos um ponteiro! Aqui, quem está descartando na frente do mundo, já está descartando o ano dele! Pegando a curva aposta! Chegando agora na curva principal! Chegando a prova! O nosso número 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 10, número 23, número 39! Chegando na frente de Orange Conte! Travis Willen, de 21 anos! Muito bem! Foi na barriga! Terceira bateria! Copa América de bicicletas! A lenda contra a cinta! A gente quer ouvir barulho! Daí, já fazendo essa primeira curva inclinada! Os atletas passam com muita velocidade! E agora subindo alto, descendo! A segunda curva inclinada! Passando ali embaixo do nosso troteiro, seguindo por cima, passando! Os jogadores vão já encurtando o caminho! Chegando na última curva! E agora vão disputar os 8 minutos! Chegando à frente! Essa terceira bateria da Copa América de bicicletas! E o número 22 que chega na frente! Gustavo Mesquita Silva!